Um caso de repercussão em Carlos Barbosa, na serra. Duas menores de 14 anos, um adolescente de 16 e um jovem de 18 anos se encontraram nessa praça. E é exatamente neste local que aconteceu a ocorrência esta semana. Ao fundo, uma área de mata que está sendo aberta para uma futura construção. Aqui ao lado, nós conseguimos perceber a presença de um imóvel. Os adolescentes estavam aproveitando a baixa luminosidade e por aqui, depois da utilização de bebida alcoólica. Quando uma movimentação estranha ocasionou o chamado da Brigada Militar e do Conselho Tutelar. A gente fez os procedimentos necessários que a gente sempre faz, que tem todo um fluxo para isso. A gente acompanhou até a DP de Bento e após, como a delegada viu que tinha necessidade de ser feita uma perícia, foi para a perícia. Após esses movimentos todos, daí tem todo um procedimento que a gente faz, encaminhamento à rede e é feita uma investigação pela delegacia de polícia. Uma das jovens, sob efeito de álcool, seria a vítima do abuso. Tinha uma garafa de energética e uma garafa de vodka. E daí eles acabaram consumindo e isso também acabou agravando para que ocorresse a situação que ocorreu. A primeira preocupação do Conselho foi de preservar os adolescentes. No mês de julho, o estatuto, que é o ECA, da criança e da adolescente, ele completou 34 anos. E nosso papel aqui como conselheiras, cabe aplicar esse estatuto e garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Então, nesse caso, as conselheiras fizeram todos os encaminhamentos e acompanhamentos que foram necessários. A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso. A recomendação, em situações do tipo, é a denúncia através do Disque Center.